Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, poupil sem frajola, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta Sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Você Por quê que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Neném, por quê? Yeah! Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Onde está o meu amor? Quem será com quem se parece? Deve estar por aí Ou será que nem me conhece? Onde andará? O meu amor Seja onde for Irá chegar Onde está o meu amor? Onde está o meu amor? O que será que ele faz da vida? Deve saber amar E outras coisas que Deus duvida Corre, se esconde Finge que não, jura que sim Morre de amores Aonde? Longe de mim Onde está o meu amor? Levo envolto em tanto mistério Neve saber voar Neve ser tudo o que eu espero Onde andará? O meu amor Seja onde for Eu sei que vai chegar Vai chegar Corre, se esconde Finge que não, jura que sim Morre de amores Aonde? Longe de mim Onde está o meu amor? Deve estar em algum lugar Me ame davvero Non como os spots que dão só bugia Sei bella davvero Mi ame davvero Non como as giaccas e cravate Delle multinacionali Mi ame davvero Non como as prezi Della medicina bioalternativa Sei buona davvero Non como a fruta com a buccia lucidata e radioattiva Ho bisogno d'amore E di un po' di verità E di un giorno migliore E non del grigio che c'è qua E scrivo una lettera per te Così perso me la leggerai E scrivo una lettera per te Così ogni tanto riderai Perché l'amore fa ridere Lo sai Naturali davvero Non come i soldi di questa economia virtuale Mi colpisci davvero Non come i titoli sensazionali Che trovi sul giornale Sei forte davvero Non come i record degli atleti Bombati per topati Tipi dai davvero Non come le offerte speciali Dentro ai supermercati Sei pura davvero Non come l'aria Quest'aria che ogni giorno respiriamo Sei importante davvero Non come i personaggi Che alla fine poi votiamo Ho bisogno d'amore E di un po' di verità E di un giorno migliore Non del grigio che c'è qua E scrivi una lettera per me Così per sempre la leggerò E scrivi una lettera per me Così ogni tanto piangerò Perché l'amore fa piangere Lo so L'amore fa piangere Lo so La 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 luna Tchau, tchau.